Eu vou apresentar pra vocês essa rasteirinha multicolorida da marca do Quinto Espaço. Então ela é confeccionada toda ela com lantejolas pequenininhas, coloridas, em tons de verde, laranja, vermelho, bege, marrom, preta, cria esse efeito multicolorido na peça. E ela tem aquela ideia de amarrar, então ela é bem interessante, porque se você tem o pé mais fino, você prende ela mais firme no pé. Se você tem o pezinho mais amplo, mais gordinho, você solta as tiras que também servem. Então ela fica uma graça no pé. Você vete, depois você prende bem as tiras, puxa as tirinhas dela, amarra, ela é toda ela bem macia, confeccionada com couro super macio, bem confortável no pé. Uma graça. Esse aqui é o tamanho 37, eu uso 36 ou 37, nesse caso acho que eu pegaria um tamanho menor pra mim. Olha só, super linda, deixa eu ver, ó.